Não vai dar não. Que não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Conforme o mundo dos games evolui, o termo streaming de jogos fica cada vez mais popular. Hoje em dia todo mundo conhece o Google Stadia, hoje em dia todo mundo tá ciente do Xbox X Cloud, hoje em dia todo mundo tá ciente desse que promete ser o futuro do mundo dos jogos. O streaming de games, uma Netflix em que você paga para ter acesso a um catálogo de jogos e você consegue jogar os seus jogos, seja num celular, seja num tablet, seja numa televisão, tudo sem console, tudo sem PC. Você apenas aperta o botão e começa a jogar como se fosse uma Netflix, já que o seu jogo está rodando diretamente dos servidores daquela empresa e te mandando as imagens pela internet. Mas cada vez mais a gente está tendo problemas com serviço de streaming, recentemente esse que promete ser o melhor serviço de streaming, o NVIDIA GeForce Now, agora passou por outra polêmica devido a estar adicionando jogos à sua plataforma sem permissão do desenvolvedor. Galera, quem fala com vocês é da Landa Central? E agora eu acho que vamos falar pra vocês essa notícia da NVIDIA adicionando jogos à sua plataforma sem permissão de desenvolvedor e como que isso tá acarretando um grande debate no mundo dos games, e principalmente aqui, né, entre nós, que é a questão, mas qual que é o lado negativo de você ter o seu jogo numa plataforma de streaming? É complicado, porque assim, o GeForce Now, como a gente falou pra vocês em outros vídeos, tem tipo mais de mil jogos, enquanto um Stadia da vida tem tipo 28 jogos. Então é muito superior, tanto em quantidade, como também em qualidade, porque a gente viu muitas análises, a galera também, vocês comentam muito, que até de VPN vocês estão conseguindo jogar de boa, sem lag. Na verdade tem um pingzinho, mas dá pra jogar, tá ligado? E aí eu te pergunto, por que os desenvolvedores estão tão pistolas com a NVIDIA, porque inclusive a Activision, a Activision Blizzard e também a Bethesda retiraram seus jogos de lá, e eu queria entender por que eles estão fazendo isso. E é isso que a gente vai debater com vocês, essas possibilidades e os motivos disso tudo, né, porque tá rolando muita polêmica. Exato, a gente vai passar todas as informações, a gente vai debater sobre esse assunto com vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo, se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra sete, então clica no sininho pra não perder nada. Galera, como a gente falou, o NVIDIA GeForce Now promete ser o próximo grande concorrente quando o assunto é streaming de videogames. A gente já trouxe aqui na central como esse serviço é tão positivo, como ele é super bom pro consumidor, pra começar que ele é gratuito, se você quiser pagar só 5 dólares pelo serviço, o catálogo de jogo deles são de milhares, milhares de jogos que já estão disponíveis pra você poder rodar, ele não tem, sabe, nenhuma coisa a mais, nenhuma surpresinha, nenhuma pegadinha por trás, é só você ir lá, fazer o login, botar as suas informações e poder jogar em qualquer lugar, retomando qualquer save e com conectividade a qualquer uma das plataformas. Então ele tá conectado com o Steam, com a Origin. Mano, ele é perfeito. Ele é tipo uma extensão da sua biblioteca de jogos no PC. É fantástico o serviço, fantástico. E um dos assuntos que mais chama atenção nele, com certeza, é o seu catálogo de jogos, né? Ele tem mais de mil jogos na plataforma, permitindo que você rode jogos que você já comprou. Outra coisa é benéfica, você não tem que comprar jogos no GeForce Now. Se você já tem o jogo na sua biblioteca da Steam, da Origin, é só da Play. Acabou, você não tem que comprar nada. Então assim, é muita positividade. Mas, recentemente a gente tá vendo a situação em que muitas empresas estão removendo seus jogos da GeForce Now. Como você falou, recentemente a gente teve o caso da Activision Blizzard, que removeu todos os seus jogos. Recentemente também a Bethesda deu pra fora da plataforma. Então a galera tá começando a questionar, tá? Mas por que que vocês estão saindo? E o mais recente caso foi com o jogo The Long Dark. Que foi adicionado ao serviço de streaming do GeForce Now. E de acordo com o desenvolvedor, a inclusão não foi permitida. Era algo sem consentimento do desenvolvedor. De acordo com um tópico no Twitter, do desenvolvedor Rafael Van Lierop, ele e a Hinterland Studio descobriram que o Long Dark estava sendo usado sem permissão e imediatamente pediram a remoção desse jogo na plataforma da Nvidia. O desenvolvedor Van Lierop pediu desculpas aos fãs decepcionados, explicando que a Nvidia já havia se desculpado por seu erro e pediu para manter o The Long Dark na GeForce Now. No Twitch a gente pode ver aqui. Não há realmente nada de interessante ou chocante em nossa decisão aqui. A parte chocante são as reações das pessoas a isso. A Nvidia admitiu que cometeu um erro ao liberar o jogo sem a nossa permissão. Pediram desculpas, perguntaram-nos se gostaríamos de permanecer na plataforma e dissemos não no momento. Ou seja, no final, os caras foram lá e descobriram que o jogo estava na plataforma, a Nvidia não tinha perdido permissão, pediram para tirar, Nvidia tirou, mas viu, pô, deixa o jogo aí com a gente, vamos encontrar uma maneira de trabalhar junto? E os caras negaram. Assim, eu não preciso nem dizer que a galera, né, os usuários do Twitter, começaram a atacar o desenvolvedor. Tipo, beleza, mas eu estou com uma licença do GeForce e eu comprei o seu jogo. Por que eu não posso simplesmente jogar o jogo nesse serviço? Entendeu? É o que a gente estava falando em outros vídeos. Não tem lado negativo de você liberar o seu jogo no GeForce Now. E agora os desenvolvedores estão pedindo para tirar o jogo e eu te pergunto, pra que tirar o jogo dessa plataforma, cara? Pra que? É muito esquisito, porque, olha só, ele descobriu, a Nvidia pediu desculpa, certo? Disse que queria deixar o jogo lá e ele disse não, certo? Vamos falar a parte da Nvidia. Ela usar sem o consentimento do estúdio? Errada. Foi errada, ela devia ter pedido permissão antes, pra começar aí. Segundo, o que aconteceu também com a Activision e com a Blizzard foi até um caso um pouco diferente. Eles tinham permissão pra rodar no pré, né, antes do lançamento, e quando lançou não tinha mais. O que também não faz sentido pra mim, porque se você liberou antes, por que não liberou depois? É, tipo, eles fizeram um acordo pra rodar os jogos da Activision e Blizzard durante o beta do GeForce. Aí, tipo, lançou oficialmente, saiu do beta, aí não pode mais, mas, tipo, qual que é o sentido disso, velho? E aí, cara, a Nvidia falou, pô, então assim, agora que a gente fez besteira aqui, desculpa, tals, mas vamos continuar junto. E ele fala não. Mas por que não, né? Porque, olha só, você pra jogar o The Long Dark, por exemplo, na Steam, você vai na página da Steam e tá custando 58 reais, tá? Você compra esse jogo com a sua conta da Steam, o dinheiro, né, uma porcentagem, lógico, que a Steam vai ganhar, mas vai pro desenvolvedor, vai para a empresa. E a Nvidia não está ganhando dinheiro em cima desse jogo aqui comprado na Steam, certo? E você, pra rodar no GeForce Now, lá na Nvidia GeForce Now, você só precisa ter o jogo em qualquer plataforma, como você disse, é uma extensão, é uma coisa muito boa pro consumidor. E você, tirando o seu jogo, você tá perdendo publicidade gratuita, porque o cara tá... Se ele vê que tem no catálogo do GeForce, se for um cara que só usa jogos em nuvem, tá ligado? Se existe alguém que faz isso, mas até deve ter, porque, se não me engano, mais de um milhão de pessoas já estão usando o serviço, né, da Nvidia. Então tem muita gente usando o serviço. Se o cara vê que tá no catálogo e ele quer jogar, o que ele vai fazer? Ele vai na Steam e vai comprar teu jogo. Simples assim. A Nvidia não está fazendo uma loja dela usando o seu jogo pra ganhar dinheiro. A única coisa que você pode dizer é, eles estão vendendo um serviço premium, onde tem uma coisa, algumas horas a mais pra você usar o serviço, e aí você depois reinicia, né, acho que é 6 horas. Você tem ali umas regalias, mas você não é obrigado a pagar. Então a única coisa que o desenvolvedor pode falar é, bom, a gente não quer entrar porque vocês não estão dando uma parte desse dinheiro pra gente. Mas eu te pergunto, Lion, quando a Nvidia pediu desculpa e pediu pra trabalhar junto com eles, você acha mesmo que a Nvidia se ajoelhou pro desenvolvedor desse jogo aqui, né, e disse assim, por favor, nós não vivemos sem você, deixe o seu jogo na minha plataforma? Ou falou pra tentar fazer um acordo, fechar um contrato, dar algum dinheiro? Você acha que rolou alguma coisa assim ou foi simplesmente, ah, deixa aí, por favor? Eu honestamente, eu não acho que rolou algum acordo monetário. Eu acho que foi só uma permissão de liberar mesmo, entende? Porque, White, é o que você falou. Isso daqui não é uma loja da Nvidia em que, tipo, ah, então, eu criei uma nova plataforma aqui, eu vou vender o seu jogo, mas eu não pedi a sua permissão. E eu tô ganhando dinheiro em cima de você, em cima do seu jogo, sem você tá ganhando algo com isso. Não, a Nvidia não sai ganhando com nada em cima do desenvolvedor que o desenvolvedor já não ganhou. Como você falou, só tá rodando aqui jogo que já foi comprado, entendeu? Sim, mas a única explicação é o dinheiro dos 5 dólares, velho. É a única explicação. Exato. E aí o que acontece? Fica na cara que a Activision Blizzard saiu, a Bethesda saiu e esse cara tá saindo, pelo simples fato de que tá, tipo, beleza, eu deixo meu jogo aí, mas eu tenho que ganhar com isso. Me paga. Quanto que você vai me pagar, entendeu? E pra mim é uma situação injusta, porque, novamente, é um serviço em que só é permitido rodar jogos que já foram comprados e aí a Nvidia está disponibilizando os servidores e serviços deles para que rode o seu jogo. E quem tá pagando o serviço do servidor que tá rodando é a Nvidia. Então, se for assim, se fosse assim, se os caras querem uma parte também do dinheiro da assinatura, eles também deveriam pagar um pouco do servidor. E aí? Concordo. E aí, quem tá perdendo nisso tudo? É o consumidor. Por quê? Porque a gente tá tendo aí, lançando oficialmente, lógico, e crescendo um serviço que a gente tá achando o melhor deles. Claro que tem o xCloud ainda pra lançar, que também estão falando muito bem. E tem o Stadia que tá um pouco bem pior, na verdade, mas tá aí também funcionando. Então, a gente tá com um serviço aí que a gente tá gostando, que a gente tá empolgado. E quem tá atrapalhando isso é os developers. Porque eu acredito que se os developers chegarem pra Nvidia e falarem assim, ó, mano, beleza, vamos organizar aqui certinho então. A gente banca também uma parte, vocês bancam e a gente cresce esse serviço junto. Mas parece que eles não querem trabalhar junto, cara. É isso, quem tá perdendo é a gente. A gente que tá vendo um serviço que tem potencial, começar a piorar por causa que não tá tendo um acordo entre a Nvidia e as desenvolvedoras, velho. A gente tá perdendo por ganância desses estudos e empresas, porque eles querem ganhar em cima da Nvidia, mas, tipo, o que você vai ganhar em cima da Nvidia, cara? Ela não tá fazendo nenhum dinheiro injusto, ela não tá fazendo nada além do que deveria. Olha, eu vou te dar um exemplo. A gente tem a Nvidia, que você não tem que fazer nada. Ó, White, você é um desenvolvedor de jogos. Você criou o Pau Genial Simulator. Beleza. Certo. E aí você lançou ele. Os monetes ao vídeo agora. Tava de boa até agora. Ó, você lançou o Pau Genial Simulator. E aí, você lançou pras plataformas, tudo bonitinho. E eu quero botar jogos. Chega um cara do Google Stadia e fala, E aí, White, eu quero colocar o seu jogo na minha plataforma. Bora trabalhar comigo? Beleza, você aceita. Certo. White, sabe o que você vai ter que fazer como desenvolvedor agora? Você vai ter que portar o jogo pra eles. Exato. Você vai ter que fazer um port do seu jogo para ele rodar no Stadia. Inclusive, é uma desculpa do Stadia, né? De que os desenvolvedores não estavam portando direito o jogo. Exato. A gente trouxe até um vídeo falando que os desenvolvedores tinham que trabalhar pra trazer o Stadia, os jogos pro Stadia, só que o Stadia não incentivava isso, né? Então, olha só. Pro Stadia, você tem que trabalhar com o Stadia pra poder mandar pra aquela plataforma deles. Certo? Agora, veja bem na situação da NVIDIA. Na NVIDIA, pra você colocar o seu jogo no GeForce Now, sabe o que você tem que fazer? Nada. 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 Você não precisa nem pedir permissão, porque os caras já estão botando sem permissão. Tá, zoeiras à parte, tá errado. Mas, você não tem que fazer nada. Porque o jogo já está sendo portado porque eles estão rodando o jogo dos servidores. Da Steam, lá, direto. Da Origin, da Epic, da Oplay, não é isso? A GeForce Now funciona de maneira que você libera os seus dados pra NVIDIA e ela loga lá nos servidores dela, na sua conta, e roda pra você os jogos. Então, assim, você não tem que fazer nada, nada, pro jogo rodar na NVIDIA. Faria sentido, né? Porque, por exemplo, se você vai ter que portar o jogo, vai ter trabalho no estúdio, vai ter pessoas tendo que ganhar mais dinheiro e faz sentido. Mas, não é o caso aqui. Se você tivesse que mandar galera pra trampar, fazer esse porte, tudo que nem tá rolando no Steiria, faria sentido eles quererem cobrar por isso. Tem mão de obra, né? Lógico. Tem mão de obra envolvida, tem, né, logística envolvida. Mas, não é o caso da NVIDIA GeForce. Eles não tem que fazer nada pro jogo rodar lá. Então, pra mim, obviamente, é só uma questão de ganância. Cara, são centavinhos, é isso. Eles querem chegar na NVIDIA e falar, beleza, eu libero o jogo, mas vai ter que pagar por isso. Sabe o que, tipo, não precisa, entendeu? Não precisa. E, de novo, se continuarem com essa ganância, esses caras vão estar perdendo dinheiro à toa. Porque veja, por exemplo, o Cyberpunk 2077. Do jeito que a CD Projekt Red, certeza que é... Ali, ó, tá até confirmado. O Cyberpunk 2077 será lançado no GeForce Now simultaneamente com outras plataformas. Ou seja, day one, Cyberpunk já vai estar lá. Porque a NVIDIA não tem essas viadagens desses desenvolvedores de... Não, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar em cima deles. Não, a CD Projekt Red vai liberar e foda-se. Porque a CD Projekt Red se importa com o consumidor. Eles vão dar jogo até pra quem comprar no Xbox One. Você vai ter no Xbox Series X, caso você troque de geração o jogo sem ter que pagar de novo. Então, não tem... E é nesses exemplos em que a gente vai ver desenvolvedores liberando jogos no GeForce Now. Que é uma plataforma que não tem chupada, que você pode jogar de boas, que é justa, que é um bom serviço. Todas as empresas tipo a Blizzard, Bethesda, Activision, esse cara do The Long Dark, vão estar perdendo a oportunidade de ganhar consumidores e manter os consumidores jogando o seu jogo pelo fato de que ele não está no GeForce Now. Então, assim, quem perde é o consumidor e o desenvolvedor, que é um otário por não permitir o jogo estar ali na plataforma da NVIDIA. É uma situação nojenta, como sempre. A ganância, né, cegando os olhos das empresas indústrias. Eles têm direito, né? Mas eu não concordo, não. Completamente, Beth. Completamente. Então, assim, é uma situação triste e chata, mas vamos esperar que o GeForce Now seja um sucesso maior do que ele já está sendo agora. Para fazer esses estúdios abrirem os olhos e começarem a pensar mais no custo-benefício a longo prazo. Que é, claro, deixar o jogo rodando no GeForce Now, beleza? Então, galera, agora que vocês estão sentindo do que está acontecendo, eu pergunto para vocês o que vocês acham dos games rodando no GeForce Now. O que vocês acham dessas permissões? O que vocês acham dessas cegalias? Deixem sua opinião nos comentários e bora debater sobre o streaming de jogos, que é o futuro dos games, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui na Central. Galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.